MÚSICA Gosto de ensinar o pinto e me pontear nunca fora Cavalando esqueço o tempo, nem vejo passar as horas Nos serras e campos, cortando atas e rios Um trote de liberdade, sinto o vento em assumir Um trote de liberdade, sinto o vento em assumir Quando eu monto em meu cavalo, o que é ruim eu esqueço Por levar a vida que levo, todo dia agradeço E às vezes chego a pensar, se tudo isso eu mereço E nas estradas da vida o meu ego eu mereço E nas estradas da vida o meu ego eu mereço Tem gente que se orgulha de quebrar queixos no freio De sembrar potros na espora e reventar os arreios Por mais aporreado que seja, não há lixo que me vença Será lançado no manco, mas sim com delicadeza Será lançado no manco, mas sim com delicadeza Quando eu monto em meu cavalo, o que é ruim eu esqueço Por levar a vida que levo, todo dia agradeço E às vezes chego a pensar, se tudo isso eu mereço E nas estradas da vida o mundo é meu endereço E nas estradas da vida o mundo é meu endereço Nunca precisei de esporas pra lidar com meu cavalo Pois o meu flete ensinado, entende tudo o que eu falo Até chego a imaginar, tudo tem a alma de gente Montado vira um centauro com o mundo pela frente Montado vira um centauro com o mundo pela frente Quando eu monto em meu cavalo, o que é ruim eu esqueço Por levar a vida que levo, todo dia agradeço E às vezes chego a pensar, se tudo isso eu mereço E nas estradas da vida o mundo é meu endereço E nas estradas da vida o mundo é meu endereço E nas estradas da vida o mundo é meu endereço E nas estradas da vida o mundo é meu endereço Obrigado.